Saudável, Bianco com fórmula ultra avançada, que repara o esmalte dos dentes, reduz a sensibilidade, né? Afinal, às vezes você vai comer alguma coisa, dói, pois é, indicado pra você também, né? E vai cuidar da sua gengiva, devolvendo o prazer de comer e beber o que você mais gosta. Bianco, tá vendo aqui? É uma linha completa que você encontra aqui. Bianco, é uma linha de higiene oral, multi-benefícios e de uso diário. Dá uma olhada nesse recado. Meus dentes estavam ficando sensíveis e amarelados. Minha dentista disse que a culpa é de uma tal de erosão ácida dentária, que é causada, por exemplo, por refrigerante ou coisas que eu amo, como suco de laranja, vinho. Aí eu perguntei pra ela se é possível proteger o esmalte sem abrir mão dessas coisas. Aí, ela me apresentou Bianco, que protege e repara o esmalte contra a erosão. Já reduziu a sensibilidade e os meus dentes estão ficando brancos novamente. Agora, Bianco me acompanha no meu dia a dia. É, faça como eu, né? Experimente e troque. Venha para Bianco. Agora, você é lojista. Você que ainda não tem Bianco em sua loja, tá perdendo dinheiro, viu? Você encontra no Multicanal Atacado. Procure aí, o Multicanal Atacado. Você vai ter toda essa linha, linha completa, né? Aí no seu estabelecimento. Farmácia, drogaria, supermercado, hipermercado. A linha Bianco completa pra você. E atenção, acionando agora a Jaqueline Mendonça ao vivo aqui no Balanço Geral. Começou o trabalho de retirada dos destroços do reservatório que causou o acidente lá em Senador Canedo. O reservatório que caiu, acabou destruindo uma casa e atingindo outros imóveis daquela região. Jaqueline Mendonça, então, na verdade, vão retirar e construir outra? Como é que vai ser? Boa tarde. Boa tarde, Loares. Boa tarde, amigos de casa. Exatamente. O pessoal tá trabalhando aqui desde o momento do fato acontecido, né? Eles estão tirando esses destroços. O que sobrou dessa caixa d'água. Eles começaram no domingo. E a previsão, que era pra terminar amanhã, vai ser hoje, viu? Hoje, até daqui a pouco, eles vão retirar toda essa estrutura da caixa d'água e será levada aí pra sucata. Olha só um detalhe interessante. Agora que começaram a retirar os pedaços dessa caixa d'água, a gente vê como ficou o asfalto, né? Ele cedeu, deu aquela baixada com a pancada, com o impacto dessa queda. Aqui também hoje a gente percebe que aqui na casa, né? A casa que era do Yuri, no lote, né? Que pertence ao Yuri e a família dele. Já está limpo. Tiraram todos aí os entulhos. E detalhe, lá no fundo, naquelas caixas d'água lá, estão as roupas que foram retiradas aí de meio de todos esses destroços. Hoje pela manhã, teve uma reunião entre a prefeitura, o presidente da Sanesk, o Cainan, e secretários do município pra decidir aí o que fazer, né? Como ajudar essas vítimas. Porque todo mundo aqui vai ser indenizado. Segundo a prefeitura, ninguém vai ficar no prejuízo. O prejuízo maior seria da vida do Yuri, mas graças a Deus ele está bem. Ele segue, né, já praticamente respirando sem a ajuda de aparelhos e tranquilamente. Apesar de estar sendo considerado ainda em estado grave, mas a família está bem tranquila em relação a isso. Hoje à tarde, as duas, vai ter uma outra reunião com o Ministério Público pra decidir sobre o novo reservatório. Mas vamos falar agora com o Cainan Teodoro, que é o presidente da Sanesk, pra gente falar sobre a reunião de hoje cedo. Boa tarde pra você, Cainan. Conta pra gente como é que foi essa reunião, o que ficou decidido. Boa tarde. O prefeito Fernando Peloso reuniu a Secretaria de Planejamento, a Secretaria de Infraestrutura, juntamente também com o pessoal da Defesa Civil, pra fazermos uma estratégia e continuarmos nosso plano de ação em prol das pessoas que sofreram com esse acidente, né? Tanto as famílias e as residências que foram atingidas, quanto também a questão do reservatório, que nós já estamos no local providenciando os novos projetos, pra poder não prejudicar muito o pessoal com o fornecimento de água. Ô Cainan, agora à tarde vai ter uma importante reunião também, né? Bom, todas essas ações nós estamos fazendo junto com o Ministério Público, pra poder deixar documentado, pra não fazermos nada fora da lei, e podermos assim atender as famílias com o objetivo de atender o quanto antes possível. Lembrando que no estado de Goiás são mais de 1.280 reservatórios de água como esse, né? Mas aí administrados pela Saniago. A Saniago, depois do que aconteceu aqui em Senador Canedo, também vai fazer vistorias pra entender a situação, se tá tudo sob controle, porque o que aconteceu aqui não pode ser ignorado. É um fato importante e relevante pra todas as cidades do município. Cainan, já tem previsão de quando vai começar essas vistorias aqui nos outros reservatórios de Senador Canedo? Sim, nós estamos fechando o contrato hoje com a empresa. Então são mais de 57 reservatórios que nós estamos analisando. Vamos analisar a parte estrutural, a parte de solda, a parte de pintura eletrostática e a questão das fundações também. E a empresa vai começar na quarta-feira a análise dessas 57 unidades. E aqui hoje, Aloare, está bem diferente, está bem tranquilo, o pessoal já não tá mais aqui na rua, já tá tudo resolvido, as pessoas sabem o que exatamente aconteceu, assim, né, de fato. Mas ainda as causas estão sendo apuradas, né, Cainan? Exatamente, o pessoal da Polícia Técnico-Científica está acompanhando a retirada do reservatório, porque eles estão solicitando algumas peças também pra continuar e concluir esse trabalho de perícia. Olá, Aris. Ô, Jaqueline, essa caixa d'água, ela foi feita pela empresa, né, empreendedora que construiu, que vendeu os lotes da região. A empresa vai fazer outra caixa d'água, ela vai ajudar a prefeitura em que nesse momento?